O que você ia falar do Bolsonaro, que você ia falar? Do vídeo? Da burgueria? Ah, tem um vídeo da burgueria dele lá. O que eu gosto do Bolsonaro é que ele tá vivendo a decadência muito rápida. Muito, muito rápida. Ele já virou subselebridade. Ele já virou tipo... O cara virou um ex-BBB muito rápido. Exatamente, cara. O Bolsonaro, cara. Ele tá inaugurando hamburgueria em Miami. Tem um vídeo disso? O maluco era o presidente da quinta-bola economia do mundo e agora mesmo ele faz propaganda de hambúrguer, cara. Tu não faria, não? Faria, mas eu sou eu, porra. Eu sou o Majin Bu. Você não é o Majin Bu, você tá ligado, né? Como que eu não sou o Majin Bu? Alguém aqui tá mais próximo do Majin Bu do que você? Aí o melhor... O prêmio foi pra ele, o prêmio, o IBED. Melhor presidente. Cara, quem é o filho da puta que vai comendo hamburgueria porque... Ex-presidente, cara. Tá ex-presidente? Não, não tá... Não, tá com a presença do senhor. Nem falo que ele foi presidente. Você passa direto e acha que é um idoso ali, que tá ali. Isso aqui é foda. E com o Mr. Jair Bolsonaro, que fez dois episódios de Seinfeld. É, exatamente. Quem lembra dele em Seinfeld? Cara, é certeza que ele apareceu no Seinfeld. Olha o vídeo, olha o vídeo. Se tem uma coisa que eu não tenho... Se tem uma coisa que eu não entendo é hambúrguer. Caralho... Ele tá bonitão, ele, cara. Bonitão mesmo. A presidência... Pô, mas ele voltou... Tu viu a pança de... O saco de cocô dele veio com um problema lá, cara. O que é isso? Mas venho, cara. Venho, tá estranho, tá estranho. Que... Peraí, cara. Tá com uma barrigadura de merda. É, cara. Tá com uma barrigadura de merda, pô. Dá um soco ali do quebra os dedos, rapaz. Não, mas não pode. É problemático mesmo, pô. Isso tá certo. Ó, ele levantando um pinte. Aí deve tá metendo. Ele levantou um cachorro, cara. Caraca, cara. Ó o vendido. Ele deu um pé na mulher dele, né? É? Ele deu um pé na mulher dele? Não, não tô mais junto, não. Ela tá agora com maquiador, cara. Com maquiador. Algozinho? Chegou? Chegou, birita. Tá com maquiador, pô. Ela só tinha... Cara, olha a pizza desse. Tem de negócio de anime na parede, mano. Caralho, olha que isso. Pô, pode falar uma coisa? Vendo essa galera dá vontade de ser apoiador do Bolsonaro. Eu ficaria... Ó, eu mandei a foto do saco de cocô dele lá pra você. Não, calma, cara. Calma, calma. Cheio de bagulho marrom, cara. Bota aí, bota na tela aí alguma coisa assim dele. Eu já falei uma coisa errada nesse podcast? Você não... Meimau, essa é a maior máxima do Magal. Tu tá atrás do Maurício. Meimau, todo, todo, todo pré-episódio de Magal fala. Totoro, só dá a cal errada. Totoro, só dá a cal errada. É o bordão do Magal. Cara, eu estaria muito marradão nesse evento aí. Na moral, ficaria... Olha lá, que isso, cadê? Meu Deus. Não tá meio estranho nisso aí? Cara, ele tá igual uns molas. Como é que você tá vendo uma barriga de cocô? Não tô vendo nada. Porque ele tem aquele problema lá, cara. Onde é que ele tem de barriga? Claro que eu entendo de barriga, cara. Dá um soco aí pra ver o que acontece. Dá um soco pra tu ver o que acontece. Dá um soco, cara. Isso é no Brasil já. Já tá no Brasil, já tá no Brasil. E ele vai fazer o que agora no Brasil assim? Tem ou já? Vamos fazer TikTok, eu acho. Ano que vem tá no IBESH. Ano que vem. Tá ele e Juliette disputando. Tem melhor presidente do Brasil no IBESH? Que prêmio no IBESH. Ano Serino Kubitschek. Era de marinha, né? Eles e Juliette disputando na dança. Eu vou dar uma opinião que eu não deveria. Com o melhor não deixe. Não dá então, não dá. Vamos evitar. Não dá, não dá. Vamos evitar. É seu aniversário, você pode... Ah, é, pode crer. Por que todos os presidentes tiveram quatro anos e o Bolsonaro só oito anos e o Bolsonaro só teve quatro? Eu não queria perguntar sobre ele. Teve presidente e teve menos. Eu não quero fingir que eu sei as coisas aqui. Não, mas não era cinco. Ah, não. Mas teve um que foi fichado. Caralho, desde quando começou. Caralho, mesmo que eu saia do personagem. Desde quando começou. Não, por exemplo, não era cinco anos. Não, era quatro anos. Não, era quatro anos. Vai pro Leblon pegar bandido. Madibu, se tiver um cara agarrado no poste, o que tu faz? O bandido roubou. Ele tá no poste. O que tu faz, Madibu? Cara, depois eu te explico, de verdade. Vamos testar a bondade do Madibu. Calma aí, João Carvalho, Rosa. Aprenda sobre a Constituição de 89 com o Madibu, rei. Então, quando tava rolando a Constituição... Ó, o Temer teve dois anos, mas em dois anos ele fez o que o presidente não fez em dois. Nossa, Temer, saudade. Eu te amo, né? Eu amo, Temer. Volta, Vampirinho. Vem no meu pescoço. Vem. Majin Buu votando Temer. Majin Buu votando Temer. É o único fã do Temer. É o único fã do Temer. Ele me deu mil real. Por que que era LBX? Ele deu. Cheguei um conto meu lá preso e ele falou assim... Toma, Majin Buu. Acerta teus problemas com a SEG. Era isso? Eu acertei meus problemas com a SEG e com a Light. Com aqueles mil reais. Falaram que o Itamar... Sabe o quê? Itamar. SEG era de gás. Agora não é mais SEG. Agora é na Turgui. Itamar falou que Itamar foi de berço antes de completar o maior... Presidente eleito. Muda a tocha. O Itamar não morreu, não. Quem morreu foi o Tancredo. É, não. Itamar não morreu. Como foi que você... Não, ele não morreu durante a coisa. Não, acho que ele tá falando de outra. Tá falando do Sarney. Qual que tomou tiro na cabeça? Ele tá vivo eleito ainda, eu acho. Tá vivo, vamos, pô. Trocou até de estado pra poder o filho dele ser senador. Qual que eles atiraram no carro lá? Kennedy. Kennedy. Que ano que ele foi no Brasil? 59. É, ano ímpar, moleque. Tá maluco. Que papo é esse? Não, ele morreu antes de ser... Ele morreu presidente. A gente tá parecendo ignorante. Vamos mudar de assunto? É, eu ia ter que explicar uma coisa que ia parecer até que eu entendo as coisas. Graças a Deus vocês me salvaram. Quanto tava a cotação do Ethereum? Ethereum. É, eu aprendi assim. É mesmo? Ethereum? Ethereum. Eu, inclusive, assisti na minha live a palestra. Geral, falando Ethereum, eu falei assim, eu não vou falar Ethereum mais não. Vai parecer que eu sou de Vilar dos Teles. Geral vai se ligar que eu não sei porra nenhuma. Ó, Diego Domingues. Porra, bruxada. Live sexta, à noite. Ué? Só acho que ninguém... É, ninguém aqui tem vida... Cara, tipo assim, pode falar uma coisa. Isso eu acho engraçado mesmo. Já estamos a duas mil pessoas. Ah, mas é um bagulho que... Dois mil pessoas, batemos dois mil. Obrigado, obrigado, gente. É... Mas depois todo mundo vai lá pra Feira de São Cristóvão. Feira de São Clitóris. Exatamente, mais uma vez, ó, galera. Convidando todos vocês que estão assistindo a gente aqui, quem mora aqui no Rio de Janeiro. Mulher de preferência, tá? Tem muito homem. Mulher. Se aparecer um, eu vou barrar. É, muito homem. Menos o peruzinho fino. Menos o peruzinho fino. Caralho, moleque, chegou como? Cheguei com o refri, rapaziada. É... Valeu, pai. Obrigado. Teremos hoje meu aniversário na Feira de São Cristóvão. Cola lá. Vai ser fácil achar a gente, porque a gente tá com o Madimbu. Chega lá, dá um abraço em mim, dá um abraço na galera. Não precisa dar um abraço em mim, que nem gosta de mim aqui no programa. Eu posso ir sem capa? Não. Sempre usa camisinha, amigo. Sempre usa camisinha. E esse coletinho escroto, eu posso tirar? Ninguém tá vendo. Não, não. Você não vai poder entrar sem camisa lá. Vai, então pita, tira logo a tira logo, vai você mesmo. Será que não pode entrar sem camisa? É verdade, talvez eu não possa entrar sem camisa. Não, mas ele bota uma camisa por cima e tira. Quero ver alguém. Quero ver algum segurança parar o Madimbu. Seu Madimbu, seu Madimbu. Aí ele... Caralho, não deve poder ficar lá sem camisa mesmo, não. Irmão, tu tá tudo rosa aqui, vai constar em tu. Eu tô tirando print aqui agora das duas mil pessoas pra postar. Tira uma onda. Por que que você não aproveita o momento? Toca aí o programa, galera. Por que que você não aproveita o momento? Eu peguei oito horas de olho. Ah, tem isso agora, é? Todo dia, eu moro na água sua, amigo. Tomei tiro pra chegar. Quando vocês iam lá pra São Paulo, vocês ficavam dando essa... Chegava, gravava, dava cambalhotos bem na mesa. Ainda montava cenário ainda. É verdade, ainda tinha que carregar. Eu? Você não, né? Vai tomar tempo. Depois eu parei, falei, não, dá não. Tá louco, aí deixa o meu por meio aí, cara. Não virei streamer pra isso não, pô. Eu não vou dizer que vou sentir saudade, mas foi uma fase, uma fase, uma fase. Pô, eu sinto saudade não, cara. Uma fase é importante. É isso, foi melhor aqui, pô. Não, mas foi uma fase, vivemos aquilo, vivemos aquilo. Pô, fazia muita merda. Aqui é o melhor, pô. Aqui é melhor até do que era antes. Pô, ficou bonito pra caralho o cenário. Acho que é o melhor, acho não, tenho certeza. Posso falar a coisa? Melhor versão do broxado tá agora. Queria agradecer de coração, vamos lá. Primeiramente, esse cenário, quando eu pensei nele, eu pensei, um cenário bonito. Falei com o Diego, nosso querido diretor de arte, fizemos esse cenário. Mas a gente não conseguia valorizar ele com luz. E assim, cinema, todo mundo sabe que é luz, áudio... E ação. E ação. Hadug! Hadug. Então assim, o que foi? Não vou falar não, que eu ia falar besteira aqui. E aí, vindo pra esse estúdio aqui, na Santa Locação, quem quiser, ó, tem ótimos estúdios aqui pra você fazer o que você quiser. Zueira! É porque sempre que tu fala Santa Locação, tem que falar zoeira. É que zoeira é o nome da produtora. Zoeira é quem faz o áudio, pô. É, do áudio. Quer fazer uma trilha, uma paradinha. Eu acho que a gente tá realmente agora explorando 100% do cenário, porque o nosso Gui Machado, aliás, sigam o Gui Machado no Instagram, ele que fez a iluminação aqui, ele colocou tudo aqui direitinho. Foi ele que postou no Twitter, pô, galera, eu quis dizer isso, 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 porque o cara falou do Japão lá, não falou? Pô, os caras botaram um monte de kanji, sei lá, bagulho japonês errado. Foi ele que respondeu? Não, alguém xingou a gente, porque a gente colocou... Pô, os caras botaram o bagulho na barraca lá, botaram um monte de bagulho errado, japonês, tu não viu isso? Ah, cara, sim. A gente achou que o negócio era sério, a gente foi... Aí alguém respondeu, não, cara, quando eu quis montar, foi isso, 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 isso. Ah, deve ter sido, deve ter sido o Diego, o Diego. Não, foi semana passada que eu vi essa porra. Que isso? Será que eu sonhei com essa porra, velho? Você sonhou, cara, eu acho. Mas eu vi alguém respondendo, pô, tá maluco? Eu quis botar a broxada em japonês, né? Isso é muito zolpidem, isso é muita xereca. Surra de xereca. Eu viajei, então. Viajou. Mas não foi semana passada, não? Tem umas coisas? Não sei, não. Você mandou no grupo, pô. 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 Ela tá te dando uma canseira que tu não tá conseguindo nem pensar direito. Tá magrinho, moleque. Tomando muita bucetada. Na moral, tu chegou hoje com a cara machucada. Mas sério, cara, ficou muito lindo. Tipo assim... Eu? Não, tá muito foda o cenário com a eliminação. Gui Machado, sigam no Instagram, porque ele dá dicas. Muito maneiro. Sigam na rua também, ele adora gente estranha. Ele vai no Guanabara todo dia, às 6 horas. Caralho, cara. É nosso amigo que fez a barada pra gente, você não vai ficar interrompendo. Ah, tu vai dizer que você vai lá pra seguir o Gui. Se eu interromper, eu tô atrapalhando o Merchan. Ele não divulgou nada pra isso, não. Olha o que ele fez, filho da puta. Ele não cobrou nada pra fazer isso. Aí imagina ele... Ele não cobrou nada. Não? Gente, sabe que Gui Machado no Instagram ficou... Verdade, verdade. Sabia que ele não tinha cobrado. Imagina ele na padaria amanhã, saindo, tem os quatro caras atrás dele e se esconderando. Galera, ele nunca seguiu ele na rua. Ele não vai ser seguido, não. Ele luta jiu-jitsu, vai te ver a porrada. Ele luta jiu-jitsu? Pô, ele não ficou foda, falando sério agora. Ficou muito foda. Ficou bonito pra caralho, cara. Parece que é outro podcast, mano. É outro podcast. É outra roupagem. Não tem nenhum Funko Pop nessa merda. Ah, é, mano. É graças a Deus. Não, não. Ah, eu aceito ainda. Galera, quem for fazer pompo com o Funko Coque... Um Funko Coque... Faz um do Maurício, do 211. Não, não, não. Faz, por favor. Faz, faz. Manda pra cá e a gente vai deixar aqui no cenário. O único Funko Pop emitido seria do Maurício. Vamos fazer um Funko Pop do metade do tamanho dele. Não, não. Quem ia poder usar das tuas palestras lá de Bitcoin, galera, ia se amarrar. Eu odeio Funko Pop. Eu odeio Funko Pop. Ia virar NFT, pô. Ia virar NFT, irmão. Funko Pop é a coisa mais escrota que tem, cara. São todos iguais. E a fome na África? Eu acho que é radical uma coisa na frente. E o MC Guimarã é uma festa. Não, não, não. Tranquilo.